Mas qual foi o processo de, vamos atrás de onde, quem está fazendo essa vacina, qual foi a... Aí já em abril, o Butantan já tinha um acordo com o laboratório Sinovac, o laboratório chinês privado, não é laboratório do governo chinês, é um laboratório privado, com sede em Pequim. Nós tínhamos estado com eles em agosto de 2019, quando nós abrimos o escritório de São Paulo em Shanghai. São Paulo tem o escritório em Shanghai, como tem em Dubai, como tem em Munique, na Alemanha, como vai ter agora em Nova Iorque. Para estimular investimentos em São Paulo e também a exportação de produtos daqui de São Paulo, industriais e do agro, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia e para o Oriente Médio. Naquela viagem que fizemos em agosto, foi feito o acordo do Butantan com o laboratório Sinovac. Por quê? O Butantan é o maior produtor de vacinas do hemisfério sul do planeta. Eu repito, é o maior produtor de vacinas do hemisfério sul do planeta. O Butantan é uma referência mundial, tem 120 anos o Butantan. Tem gente que não faz ideia. É que a gente associa o Butantan só às cobras. Mas o Butantan é uma instituição científica excepcional e o maior produtor de vacinas da América Latina, o maior do Brasil, o maior da América do Sul, por óbvio, também. Então, a Sinovac, o laboratório Sinovac, fez um acordo em agosto de 2019, muito antes de começar qualquer pandemia, qualquer Covid, qualquer coronavírus. Porque havia uma similaridade nos estudos e no desenvolvimento de vacinas. A Sinovac já produzia vacinas. Ela não foi criada para produzir a vacina contra a Covid. Ela já fazia vacinas na China. Então, quando começou a pandemia, logo no início, no final de março, o Butantan procurou o laboratório Sinovac e disse, nós estamos desenvolvendo uma vacina contra a Covid-19. O Butantan falou, opa, nós temos interesse. E quando foi em abril, final de abril, o Butantan assinou um acordo operacional com a Sinovac, dizendo, assim que tiver a vacina contra a Covid, nós queremos ter a vacina aqui no Brasil e queremos testar a vacina aqui no Brasil. Uma carta de interesse, uma pré-contra, o que é? Na verdade, já foi um contrato. Já? Um contrato para o desenvolvimento da vacina. Em maio, eles já tinham a vacina pronta. Eles foram muito rápidos. Caramba! Muito rápidos. Já tinham a vacina pronta e começaram a fazer a testagem. E o Butantan fez a opção de compra de vacinas já em maio. Aí foi contrato. Não foi nem sequer carta de intenção. Quando chegou em agosto, eles já tinham a comprovação de que a vacina contra a Covid-19, os chineses da Sinovac, eram a vacina eficaz. Aí nós assinamos o contrato para a compra de vacina. E fizemos uma compra inicial prevista de 50 milhões de doses da vacina. E aí que nós começamos a oferecer para o governo federal. Não, isso foi em agosto. Em agosto. Em agosto. Em maio, eles começaram a fazer a testagem. Fizeram a testagem em maio, junho e julho. Em agosto, já tinham o resultado de eficácia e de segurança da vacina. Tanto que já no início, perdão, no final de setembro, nós já tínhamos aqui 6 milhões de doses da vacina. Finalzinho de setembro, os últimos dias de setembro, que a Anvisa autorizou que tivéssemos aqui para quê? Para fazer a testagem. O Butantan protocolou para fazer a testagem da vacina. E tendo a vacina testada, iniciar a aplicação da vacina. Aí o maluco começou a dizer, aqui no Brasil, de jeito nenhum, vacina da China, vacina chinesa, vacina do Dória, não vai ter, não pode, não sei o quê. Nós podíamos ter iniciado, Rogério, a vacinação em outubro do ano passado. Outubro. Nós só começamos a vacinar em janeiro e porque nós começamos a vacinar. Não, ele só não. Senão era em abril. Exatamente. Ele não quis e não queria que ninguém fizesse. Ele não fez. E não permitia. Falou várias vezes. O maluco falou várias vezes. Não, aqui no Brasil não. Essa vacina, de jeito nenhum, vacina, vacina do Dória, vacina que vai deixar as pessoas loucas, mutiladas, paralisadas, paralíticas, jacaré. Tudo quanto era asneira, tudo quanto é bobagem, falou. E proibiu, inclusive, o então ministro Eduardo Pazuello de comprar. No dia 24 de outubro, lembro bem das datas. Ele poderia ter comprado, então, em outubro já poderia ter comprado. O ministro anunciou a compra de 46 milhões de doses da vacina. O Eduardo Pazuello, agora ex-ministro, anunciou, fez uma live com governadores, com a participação de deputados e de senadores da sede do Ministério da Saúde em Brasília. Vou comprar 46 milhões de doses da vacina do Butantan. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, o Bolsonaro desmentiu e desautorizou o Pazuello. Falou, não, vacina da China, não. Quem manda sou eu, não vai ter vacina. E desfez o compromisso que ele tinha assinado. O Pazuello tinha assinado com a decisão de comprar 46 milhões de doses. Aí nós ficamos discutindo, debatendo e, principalmente, brigando, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, para ter liberação da vacina. O que veio a acontecer no dia 17 de janeiro deste ano. De outubro para janeiro, todo esse tempo. Nós perdemos outubro, perdemos novembro, perdemos dezembro e 15 dias, na verdade, 16 dias de janeiro. No dia 17, a Anvisa, finalmente reunida, deu o voto positivo, favorável, atestando que a vacina Coronavac era segura, era eficaz. E no dia 17, 10 minutos depois da Anvisa dar o último voto, são cinco votos, 10 minutos depois, a Mônica Calazans, enfermeira negra, recebia no braço a primeira dose da vacina no Brasil. Foi a primeira vacinada no Brasil. E a partir daí começamos a vacinação. Se não fosse São Paulo, Rogério, só iam ter vacina aqui em abril. Porque o Pazuello, rendido para o maluco, disse que, quando perguntado, você se lembra até, essa frase vai para a história política do Brasil. Uma repórter perguntou, mas ministro, não está na hora de vacinar? Não está muito tarde para vacinar? E ele respondeu, pressa, para quê? Em abril a gente começa a vacinar, porque só ia ter a AstraZeneca em abril. Se não fosse o Butantan, se não fosse São Paulo, se não fosse eu, para dizer, vamos vacinar, quantas vidas mais nós teríamos perdido? Iam perder janeiro, iam perder fevereiro, iam perder março.